Música Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul para todo o Brasil e países do Mercosul Estou com a Wanda Groch Laderichin Que tão carinhosamente atendeu o pedido E hoje nós temos um quadro Dona Wanda aqui no programa Eu Sou do Sul Que é chamado Boias do Sul Mas hoje é um dia bem especial Em homenagem a toda a etnia polonesa do Brasil O que que nós vamos tentar Ensinar né Para esse povo querido de todo o Brasil Bem vindo ao programa Wanda Muito obrigado, prazer estar aqui contigo Com os telespectadores Bem, nós vamos fazer aqui O Baranek Que é a ovelha de Páscoa O Agnos Dei, se a gente for Mais profundamente na religião E esse Baranek é uma tradição Da cultura polonesa, dos imigrantes Que vai na cesta de Páscoa Que se leva na igreja Com determinados alimentos Para serem bentos E esse Baranek Ele é feito na Polônia de manteiga Mas como aqui já é quente É muito mais quente que lá Nós vamos fazê-lo de massa, de bolo Foi uma adaptação que a gente fez Para poder aproveitar aqui Em território brasileiro Essa cultura polonesa E esse Baranek tem o significado então Do Cristo ressuscitado Vai na cesta de alimentos E que é benta Essa cesta é benta pelo padre No sábado de Páscoa E essa cesta se chama Sventsonka E Sventsonka vem da palavra Sventsit que é benzer Então o Baranek é para ser colocado Na Sventsonka Na cesta de alimentos Tá certo O que vai? É uma receita bem rápida Muito simples O que vai? Qual é a receita aí Que conforme a senhora já vai falando Nós já vamos mostrando E depois vamos experimentar aqui O que vai, Wanda? Bem, então agora nós vamos colocar quatro ovos A receita é para cinco a seis Ou depende do crescimento do bolo Mas dá de cinco a seis ovelinhas Ou cinco a seis Baranek Vão quatro ovos Duas xícaras e meia de farinha Duas xícaras de açúcar Uma pitadinha de sal Que se põe sempre Açúcar baunilha E fermento Uma colher quase cheia de fermento E também água quente Esse bolo é feito com uma xícara de água quente Tá certo Isso dura o que? Vinte minutos mais ou menos Vai ao forno Só para explicar para o pessoal Que ele tem que ser colocado Numa forma toda especial É colocado nessa forma aqui A gente abre o unta Depois usa uma técnica que nem do chimarrão Para deixá-la bem Acomodada E vai ao forno Vai ao forno Vai dessa maneira aqui Então ela vai ao forno E fica pronta em vinte minutos Vinte a trinta minutos Está pronta a nossa ovelha Tá certo Então vamos aguardar aqui Já vamos experimentar Wanda quero te agradecer de coração Realmente Por ter vindo aqui em Alpece Em nome da etnia polonesa Graças a Deus Nos preparando para essa Páscoa E que tenhamos realmente O Cristo ressuscitado em nossos corações Nós queremos agradecer muito E dizer Jinguiemi Barzo Zatomokasi Agradecemos muito Por esta ocasião De a gente mostrar Um costume polonês E que aproxima as famílias E reaviva os laços De harmonia familiar também Tá certo Muitíssimo obrigado aqui A presença da Wanda Grok De Erichin Que participou aqui do programa Eu Sou do Sul Eu sou do Sul